Um cavaleiro medieval, blindado da cabeça aos pés. O que está protegendo seu Noggin? Capacetes, claro. Vamos mergulhar na evolução deles. No início da Idade Média, os capacetes eram simples, os panginhel, um design icônico feito de tiras de metal. Mas, à medida que a guerra evoluiu, os capacetes também evoluíram. O capacete nasal veio em seguida, com um protetor nasal adicional para a proteção extra. No século XII, surgiu o Grande Leme, uma estrutura semelhante a um balde cobrindo toda a cabeça. Era uma fortaleza, mas a visibilidade era um problema. Os cavaleiros precisavam de uma solução. Entre no berço com sua viseira articulada. O Armit, um capacete fechado com peças encaixadas, marcou o auge do design medieval do capacete. Ele forneceu proteção abrangente, mantendo a mobilidade. De espanjinha ao Armit, a evolução dos capacetes na Idade Média foi um testemunho da mudança da face da guerra. Então, da próxima vez que você imaginar um cavaleiro, lembre-se do capacete que o protegeu, um símbolo do medievalismo.